Mais um viagem no Tribunal Regional de Bissau. Não sei lhe para assistir últimas palavras do cidadão nacional, mas dá a brincadeira, vulgo e mortal quem? Que o condenado na semana passada a pena de morte. Depois que é acusado sobre a morte de nove cidadãos, incluindo dois policiais. Mas de acordo com a lei, tudo o condenado tem direito a realizar seu último desejo. E ele pede sua caneta que folha. E você não vai ver o que está escrito nessa carta. A primeira bicicleta, olha para descobrir e para rebantá-lo. Vou falar para encatorná-lo, vou pegar cobalmá-lo. E desde aquele dia, me passa a ganhar confiança. Me começa a me assaltar, roubar, fuma, faca. Lembra o dia antigo minha casa, o cara é turbulento. Vou pundar um filho macho, que custa na paça. Me fala o canário na bancária, lá com guerra. Vou tomar o dinheiro, vou subor na polícia, se assusta a minha colega. Estou aqui em mãos lhe austral. Mamãe está na lembra, e a memória está na falha. Depois disso aconteceu, e houve N casos. Viola minha vizinha, mamãe me defendendo, e perdo tanto sangue. Estou aqui a descobrir, lá na esquina, cunha 20 anos, ela 8 anos. Hoje eu quero contar, e fala, e ame que eu violar, julgamento no tribunal. Bolão, estou firmado, grande testemunha, onça pedida, subor na juiz, estou aqui no sentão. Hoje eu não te ganho na casa, eu pego na dieta. Caso se contene, nem se cedo, milbo não cumpra. Mas tudo que tem início, um dia está tendo fim, coisas mudando até a justiça, vindo a funcionar. No momento, minha colega, tudo tem formação, e a mim, continua, sempre com minha maldição. Até no dia, que de novo, um volta capturado, e desta vez eu fui, na briga de gangas, ter na troca de tiros, mata dos guardados, munições cavar, foi encurralado, capturado, julgado, condenado, pena de morte, cadeira elétrica, afundado na abisbo, unha ultimo desejo, e pabute na sete inferno, mama, abo kumatan, kate ne duvida, abo kumatan. Yama me kumatan, yama me kumatan, yama me kumatan, mama, mama, mama me kumatan. Mama me kumatan. Mama me kumatan. E papá, por tanto quanto culpado, você merece um inferno. Nesse preciso momento, ele vai levar para a sala de execução, mas ele deixa graves acusações na carta que acabou de ler. Mas com o atual sistema judicial que ele não tem, será que esse mamãe, que é juiz, que é polícia, que é chiqueira subordinada, ele vai chamar para a justiça? Não, 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 não.